Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos pioneiros primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita de hoje. Epá, já me perdi. Por agora é tudo neste direto.